E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao Intervalo Pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E eu sou o Rodolfo. Sim, olha, a gente tá com o Rodolfo aqui. Pra quem é novo no canal, nunca viu esse quadro, a gente indica três filmes de determinado gênero que você tem que assistir na Netflix. Exato, exato. Então, o meu, o do Ricardo e o do Rodolfo. Dessa vez, a gente escolheu ficção científica porque pediram lá no Instagram pra gente... Não, só a gente escolheu, foram vocês que escolheram. Sim, pediram lá no Instagram pra gente três temas. Exato. E a gente colocou em votação. Então, ó, já segue a gente no Instagram também, tá aparecendo aqui. A gente pôs em votação e vocês preferiram esse. Então, a gente resolveu trazer pra vocês. Lembrando que é do catálogo da Netflix. Exato. Certo? Se você é novo no canal, assiste mais os dois vídeos. Se curtir, se inscreve. Exatamente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like que ajuda muito, fortalece e passa adiante também pra ajudar a gente a crescer. Segue aí no Instagram, como eu já disse. E agora, bora pro vídeo. Bom, então eu vou começar aqui pra vocês. O filme que eu escolhi pra indicar é um filme de 2018, espanhol. Puta aí. É, eu gosto aqui, pra quem acompanha esse quadro sabe que eu, às vezes, trago uns filmes de uns lugares aleatórios aí. A Espanha, o lugar aleatório é a Espanha. Não, no cinema não é muito famoso. Que é Durante a Tormenta. Como o título do vídeo já diz, é um filme de ficção científica. Seguindo la Tormenta. Durante la Tormenta. É um filme dirigido pelo Oriol Paulo. Atriz principal é Adriano Garte. E a trilha é do Fernando Velázquez. Fernando Velázquez é um nome que talvez você não conheça, assim, só pelo nome. Mas ele trabalhou em alguns filmes. Ele tem uma carreira boa. Inclusive, eu já assisti alguns filmes espanhóis dele, em que ele trabalhou. Um filme mais de mainstream, que também não é tanto. É o Sete Minutos Depois da Meia-Noite. Nunca ouviu falar. O Ricardo já assistiu, ele não tá lembrando. É um filmão também. Ah, eu sei que filme que é. Tá, lindo? Que menino... Do menino que tem um gigante de árvore. Ah, tá, eu sei, cara. Doente aí... É Espanhó, aquele filme? Não. Ah, tá. O filme começa com Vera Roy, que é a personagem principal, se mudando pra uma rua onde vive a família do marido dela e tal. Ela, o marido e a filha. Eles começam a vida nova nessa casa. E aí, logo no começo, rola uma conversazinha ali. E ela descobre que um menino que morava naquela casa... Havia falecido. Muito tempo atrás, havia sido morto. Na verdade, não assassinado. Ele sofreu um acidente ali na frente da... Capete cemitério. Da casa e tudo mais. E aí, o que que acontece? Basicamente, durante essa mudança dela, tá rolando uma tempestade, que acontece de tanto em tanto tempo. Aconteceu, sei lá, 20 anos atrás, que foi no dia da morte desse menino. Acontece que cria um vácuo temporal, por conta da tempestade. Uma conexão. Então, ela acha as fitas desse menino que ele gravava, que ele era um menino músico, ele gostava desse tipo de coisa, a TV antiga dele. E do nada, ela levanta pra ir no banheiro durante a madrugada, vê que a TV tá ligada. Ela vai ter um contato com esse menino pela TV. E aí, acontece aquilo que sempre acontece em ficção científica e em filmes de viagem no tempo. Ela avisa pro menino que vai dar merda. O menino não sai naquela noite. Não morre. Ela descobre que a sua interferência no passado trouxe consequências pro futuro dela. Aí, começa a premissa do filme. É um filme legal, porque ele trabalha, além dessa questão de viagem no tempo, no caso, essa conexão de conversa, com esse imaginário do efeito borboleta, sabe? Do que vai acontecer se você mudar o passado, que o Vingadores destruiu, né? Além disso, rola uma investigação também. Um suspense por trás, porque descobre-se o que aconteceu de fato com esse menino. E o que aconteceu no futuro também. Tem relação com crime, etc. E vão abordar tudo isso. E entra um policial na história, ajuda ela a desvendar essa questão da viagem no tempo. Tem um filme parecido. Com o Jim Cavizio. É o da mesa lá, que ele fala pro pai dele? Ele fala através de uma gaveta. Sim, cara. Eu acho muito top, mano. Ele fala pela interferência de rádio, ele se comunica sempre numa... Ele não fala pela gaveta, ele fala do rádio. Não, a gaveta... E, em um certo momento, ele precisa de uma prova e ele pede pro pai dele esconder. É, não é só isso. Tem algumas coisas, assim, pela gaveta. Ele manda bilhetinho pela gaveta. Também, é. Tem a interferência de rádio que liga eles, que liga o tempo do pai dele e o tempo dele. Que ele é um detetive, o pai dele não sei o que é, acho que é um operário. Como é o Gibson, ele vai vendando crime, né? Eu só não lembro o nome do filme. Eu também não lembro. Os atores eu lembro, mas não faz sentido isso. É, ligação temporal, não é uma coisa. Eu gosto... Sempre tem essa... Eu gosto dessa visão, que é diferente do clássico, acordei e tornou passado. Ou, por algum motivo, eu fui pro passado e mudei alguma coisa. É uma coisa que acontece com interferência, que você não tem muito contato. Então, torna um suspenso muito maior. Porque você não tem um contato imediato. Você simplesmente deu a sorte de estar acontecendo aquela tormenta. E, nesse caso, a tormenta dura, se eu não me engano, três dias. Teve consequências muito fortes na vida dela. Então, ela tem só esse tempo pra mudar, pra trazer de volta. Pra finalizar, um ponto que eu acho muito foda desse filme é o final. Não o final, esse antes de acabar. Mas acontece uma parada no final que é de muita coragem. E que eu achei muito inovador, assim, sinceramente. Eu achei muito legal. Não tinha visto antes. Então, fica aí a dica pra vocês. O filme espanhol. O filme que eu vou indicar é o Atlantis, uma animação de 2001, feita pela Disney. Que conta a história do Milo, que é um cartógrafo. Sim, eu falei certo. Cartógrafo, hein? Quem disse ele? Ele é linguista também. Ele passa a vida estudando mapas e línguas antigas. E ele acha um indício de que Atlantis existe. E ele monta uma expedição pra chegar até Atlantis. Tem até o velho rico lá. Eu acho que ele é até dono do museu. Ele paga, ele põe dinheiro na expedição. E financia. E vai um cara do exército junto, do exército da marinha, não lembro. Vai junto e começa a história e ele ir atrás de Atlântida. E é basicamente isso. Senão eu vou estragar o filme pra vocês. Mas é assim... Mas ele é contra, né? É basicamente uma mesa de RPG. Tem cada um tem só funçãozinha. Então os personagens muito interessantes nesse filme. Tem, tem. Cada um deles tem uma criação muito legal. Tem o médico que parece o The Rock. É, tem o come terra lá. Ah, o furão. É tudo bem caricato, né, mano? É desenho. É legal pra caralho, velho. Ah, eu gosto muito porque a animação é aquela passagem do 3D pro desenho. Então ele não tem ainda esse 3D, essa modelagem que tem hoje em dia. É, pra se ficar, né? É desenho, é legal de ver. Tem alguém fazendo malabares com o prato? Então a gente pede desculpa pra vocês aí. Esse filme me lembra um pouco Avatar. Por quê? Basicamente um cientista, um grupo de cientistas que pensam pro bem, teoricamente. Pensam pela ciência, sem maldade. E tem um cara que vai pelo dinheiro, pelo teor, né, da parada. Isso é uma visão um pouco diferente que algumas pessoas têm. Pra alguns, os cientistas são culpados também. Essa visão diz que não, que o cientista tá com outra visão da parada. Vale ressaltar, como o Renato me soprou aqui no vídeo, cara, que o compositor, que o nome dele é, perdão. James Newton Howard. James. Ele fez o Animais Fantásticos e Vidro, cara. Sim, mais recentemente. A trilha sonora é muito boa. A animação é muito boa, o desenho é muito bom. Vale muito a pena você ir lá conferir, dar uma assistida. O desenho a gente assiste e deitar nesse frio, cara. Nossa senhora, animação, ó. Exato. Não procurou. Sua vez, Rodolfinho. O próximo filme que eu vou indicar é o Inception. Ih, não tô vendo. O cara veio falar que é só filme... Batida. Batida, o cara vem com Inception. Não, mas esse... Realmente, são dois filmes que as pessoas têm que ver mesmo. Se você ainda não viu, você tem que ver. Origem em português. Esse filme, pra começar... Em português não é Inception, é a origem. É a origem. Pra começar, esse filme, ele tem um tratamento de roteiro de... Led Zeppelin. Dez anos. É, Led Zeppelin. O roteiro dele começou a ser trabalhado em 2001, ano que saiu o Atlantis. Atlantis. Então, ele pegou a base do roteiro dele com base em sonho e tal, uma ideia que ele teve. Que, ah, o sonho pode ser atingido, você pode implantar uma ideia na cabeça da pessoa através do inconsciente, fazer a espionagem industrial, buscar alguma informação no subinconsciente da pessoa e tudo mais, através do sonho. E se palpa numa teoria... Ele se baseou em várias teorias. De cientistas, de pessoas que lidam com o sonho também, de religiões, inclusive. Então, eu ia fazer um adendo, se você me permite, que se eu não me engano, é o bom budismo, que ele trabalha basicamente isso, a vida inteira do monge, é ele aprendendo a acessar o sonho lúcido, né? Que é? Que ele consegue controlar o próprio sonho. Sim, tem essa parte. Você que usa cogumelo, como que você tem esse sonho... Isso é tudo menos lúcido. Ele faz o primeiro rascunho, que é oitenta páginas. Rascunho de oitenta páginas. É, eles fazem, eu não vou saber o nome direito que eles usam. É o argumento, né? É, é o argumento que ele faz pra apresentar pra Warner em 2001 a ideia. Quem conseguiu ler isso? Ele faz em formato de prose e tal, oitenta páginas, só com o escopo da ideia mesmo. É comum todo o filme. Não, mano, mas se alguém chega pra me dizer, eu tenho essa ideia aqui com seis páginas, eu jogo fora, imagina com oitenta. Imagina o Senhor dos Anéis. Não, o Senhor. Aí ele pensou, não, esse filme não é pra um filme de baixo orçamento. Então ele chegou e pensou, ah, não, eu não tenho experiência pra um filme de grande orçamento ainda, então eu vou deixar esse filme e vou trabalhando nele. Ninguém dá pra falar nada por ele, né? Nenhum... É, até ele fazer o Batman. Sim, que aí... Qual o Batman que ele fez? Ele fez a trilogia. Trilogia, o Dark Knight. Aí ele fez o Batman Begins, o Dark Knight. Aí quando ele fez o Dark Knight, ele apresentou o roteiro finalizado, semifinalizado, porque ele ainda ia trabalhar um pouco mais. Aí o Warner falou, ah, não, vamos investir. Aí foram lá e começaram as gravações. O primeiro ator a ser escalado foi o Leonardo DiCaprio, que ele adorava o Leonardo DiCaprio. Ele sempre quis trabalhar com o Leonardo DiCaprio, sempre. Quem não quer? Ele chegou, apresentou esse roteiro, o Leonardo DiCaprio abraçou a ideia, ele se caracteriza com mais uns seis, nove meses trabalhando no roteiro. O Leonardo DiCaprio deu o palpite, apresentou, estudou a ideia, estudou tudo com base no sonho. A sinopse do filme é o Leonardo DiCaprio, o personagem dele, ele tem uma pesquisa de muito tempo com base no sonho. Então ele usa o acesso do sonho como espionagem industrial. Então ele pega, no sonho, ele consegue implantar uma ideia ou pegar uma ideia do subconsciente da pessoa. Um industrial, pra fazer uma espionagem industrial de uma outra empresa, ele contrata a equipe do Leonardo DiCaprio e tal, pra fazer essa imersão em uma outra pessoa. E essa é a ideia inicial do filme. Só que aí tem um plot que eu não vou falar. Graças a Deus. Mas aí ele tem uma parada que eu gosto do roteiro do Christopher Nolan. É igual a Matrix, que ele se baseou muito no filme do Matrix. Quando você vive muito o irreal, você começa a achar que ele é real. Então se você tá dentro do sonho, se você fica um longo período de tempo no sonho, você começa a achar que ele é real. Bacana, tem muito filme que aborda isso. Então Matrix, então ele se baseou muito nisso. Por isso que ele ficou tanto tempo a amadurecer a ideia. Porque tinham muitas pontas soltas que ele começou a desenvolver depois desses filmes que foram sendo lançados. Então por isso que eu indico esse filme. Perdona copiada, né? Fazendo um adendo aqui pra finalizar, a trilha do Hans Zimmer, que também trabalhou no Dark Night. Trabalhou nos dois filmes, acho que nos três filmes. É muito interessante essa trilha, porque ela tem como base uma música francesa, que o próprio Christian queria usar. O Hans Zimmer diminuiu a velocidade dela, com base nisso ele criou o tema principal, que tá logo no início do filme. E qual que é a parada legal da trilha? Essa teoria da psicanálise, né? Diz que quando você tá sonhando, seu cérebro trabalha muito rápido. Então o tempo dentro do sonho é muito mais rápido do que o tempo fora. E qual que foi a parada genial do Hans Zimmer nele? Ele pegou as trilhas, quando eles estavam dentro do sonho, né? As trilhas eram muito lentas. Os cuis comuns do filme eram diminuídos de velocidade. Então fazia essa... E quando tava fora, as trilhas eram na velocidade passada. E isso é um exemplo muito bom de como a trilha compõe o... Ajuda na imersão. A imersão, compõe o cenário, compõe o filme também. Uma outra parada também que eu achei interessante, é porque esse filme, Christopher Nolan quis colocar poucas cenas de efeitos visuais. Então, num filme padrão, de Hollywood, eles colocam mais ou menos umas 1500 cenas de efeitos visuais ou mais. Nesse filme ele usou 500 de efeitos visuais. Ele preferiu usar efeitos práticos. Você vai beber no café? Então... Não. Por exemplo, tem uma cena que eles estão andando no chão, normal. Aí daqui a pouco vai mudando o ângulo da parede e eles vão virando. Isso é cenário. Que legal. O cenário virando. Cara, ótimas indicações de vocês. Parabéns. Obrigado. Então é isso. Se você já viu algum deles ou todos, deixe nos comentários. Exato. Você pode fazer a sua lista também. Sim. E se você ainda não assistiu, corre lá, assiste e vem falar pra gente aqui. Não esquece de seguir aqui no Instagram, porque a gente sempre faz essa interação com vocês pra ver qual é o... A gente vai assistir uma enquete lá e coisa e tal. E também assiste os outros vídeos. Vai que você acha um filme que você goste aí. Sim. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Por favor. Siga o Rodolfo no Instagram. Ele é o editor. Pra quem não sabe, ele é o Rodolfo editor. Siga o Renato. O intervalo pro café, porque eu não tenho Instagram. Mas siga o intervalo pro café. Então é isso. Um beijo, um abraço. Falou! Um beijo, um abraço.